A espanhola Pilar Abel, que em 20 de julho fez com que exumassem o pintor Salvador Dali como parte de um processo de paternidade, não é filha do artista. Segundo a Fundação Gala Salvador Dali, os resultados das análises das mostras biológicas de Pilar e dos restos mortais do artista permitem excluir Dali como pai biológico de Maria Pilar Abel Martí. No mês de julho, a justiça espanhola ordenou a exumação do corpo do pintor depois que Pilar, de 61 anos, iniciou um processo para ser reconhecida como filha do artista. Segundo a espanhola, sua mãe conheceu Dali quando trabalhava como empregada na casa de amigos do artista no balneário de Port Ligá. A Fundação Salvador Dali e o Ministério do Orçamento são os herdeiros do grande patrimônio deixado pelo artista que não teve filhos com sua esposa Gala. Se a filiação fosse provada, Pilar Abel poderia entrar com processos para reivindicar uma parte da herança. O pintor surrealista morreu em 1989.